O primeiro destaque dessa matéria foi um destaque da Federação Pessoal Rede a respeito do Fundeb. Eu queria aqui retirar esse destaque na medida em que foi acolhido pelo relator a retirada do Fundeb do Fundo Constitucional do DF do teto do arcabouço fiscal. E dizer, presidente, que o Fundeb, criado em 2007 pelo presidente Lula, é essencial. Essencial para o cumprimento do piso do magistério, para plano de carreira e valorização da educação, para chegar ao custo aluno qualidade inicial com melhor equipamento e qualidade das escolas. O Fundeb é investimento, o Fundeb não é gasto. Então, é muito importante essa definição que nós estamos tomando hoje de tirar o Fundeb do arcabouço para valorizar a educação acima de uma lógica de ajuste fiscal e de cortes orçamentários. A educação pública é essencial para o futuro do país. Viva o Fundeb!